Mais três quadras de areia foram liberadas no trecho 3 da Orla de Porto Alegre. Os espaços passaram por análises que não apontaram contaminação. As quadras 24, 25 e 26 da Orla do Guaíba, que no trecho 3, já estão liberadas para a população. Os horários de agendamento estão disponíveis desde o último final de semana para as práticas de vôlei, beat e tênis, além da quadra de número 8, de futebol 7, com grama sintética. Lembrando que outros espaços ainda precisam receber mais cargas de areia nos próximos dias e ainda não tem uma previsão de liberação por parte da Prefeitura. O trecho 3 da Orla do Guaíba ainda tem restrições desde as incientes de maio em função aqui da inundação, algo que tomou conta aqui da região, desses espaços de lazer e também de esportes. Os primeiros espaços que foram liberados foram as pistas de skate e também as quadras de concreto que não tinham risco à população em função de contaminação. Recentemente também foram liberados outros espaços, como os playgrounds, as pracinhas com brinquedos para as crianças e também as academias ao ar livre, que tiveram brinquedos trocados por um material mais resistente, também de fácil manutenção, além dos equipamentos de ginástica também, que foram higienizados e o saibro trocado. Na semana passada, a Prefeitura de Porto Alegre recebeu os resultados da análise de contaminação das quadras de areia. Os laudos apontaram que as quadras estão dentro de um parâmetro de qualidade, com condições para a liberação desses espaços, seguindo os padrões do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E agora, então, a gente já tem, inclusive, pessoas aqui utilizando esses espaços. Já com a liberação desse último final de semana, a Orla do Guaíba, aqui no trecho 3, ainda tem 13 quadras de areia que seguem interditadas. Josh Bittencourt, para o Fala Rio Grande.